Mais uma vez, eu estou aqui em mais um vídeo para reforçar para vocês que não somos a Compara Saúde, nem Compare e Economize Saúde. Saiu agora até no G1. E por esse motivo, voltamos a falar desta questão, pois já temos um vídeo publicado há mais de um mês e estamos falando sobre esse assunto. E agora, no dia 7 do 11 de 2024, o G1 aponta uma notícia em que estão utilizando de um artifício de spam através do WhatsApp para contatar clientes com o disparo de mensagens. E se tratam das mesmas que já comentamos no vídeo passado. Bom, pelo fato de termos mais de 3 mil avaliações 5 estrelas no Google, da vez que um cliente pesquisa por termos como, por exemplo, Compara, Compare e Economize, muitas vezes por conta de nossa relevância que temos no Google, a plataforma acaba apresentando a nossa corretora. E por conta desses disparos de mensagens, as pessoas que se sentem incomodadas e acham essa situação invasiva acabam indo buscar quem está fazendo esse envio para efetuar reclamações em sites como, por exemplo, o Reclame Aqui. E isso acaba prejudicando toda a nossa reputação que temos nas mídias sociais. Pessoal, o que queremos que você entenda é que isso acaba nos prejudicando demais. Pois a Compara não trabalha apenas para ser a melhor entre as corretoras, mas para oferecer também o melhor para os nossos clientes. E recentemente, o WhatsApp incluiu uma IA em seu portfólio e desafiou você a digitar na pesquisa do WhatsApp correturas de planos de saúde. Em 90%, percebemos que nessas buscas, por conta de nossa relevância, a IA da meta sugere a Compara e Plano de Saúde como sua corretora. E agora, com a notícia circulando em sites como o G1, por exemplo, nossa reputação vai permanecer prejudicada. E queremos mais uma vez pedir a sua ajuda para que caso receba alguma mensagem de spam desse tipo, entre em contato com a gente, envie os prints das mensagens recebidas. Já estamos trabalhando para encontrar os responsáveis e proteger seus dados. Inclusive, nesse momento, já temos uma parceria com o G1 para que seja solucionada toda essa questão. Colabore com a gente e ajude a proteger você e os seus dados de corretoras de caráter duvidoso. Forte abraço e até o próximo vídeo. Com Para e Plano de Saúde, cuidando sempre de você.